Música Em sua 17ª edição, o tradicional festival de sanfoneiros é uma das principais atrações da praça de eventos durante o Mossoró Cidade Junina. É um instrumento que transmite para o Brasil e para o mundo aquilo que nós somos enquanto nordestinos, a essência da sua alma, da alma do povo nordestino é realmente a sanfona. E ver que um concurso que se dá em torno desse instrumento que acontece todo ano, significa dizer que a nossa cultura permanece viva, resistente e forte. O evento reuniu candidatos de outras cidades do estado, como Areia Branca e Açú. Jovem e talentosa, Vanessa, de apenas 14 anos, representa a nova geração no festival. Eu toco, acho que vai fazer uns 4 anos já, e com minha influência é porque meu avô tocava, sabe, mas eu não cheguei a conhecer ele. Mas todo mundo falava e tal, eu queria conhecer, aí eu fiquei, nossa, que instrumento legal, vou conhecer. Aí acabei descobrindo, aí tá até hoje. A mesa do júri foi composta por um sanfoneiro e por professores de música. O festival tem um público fiel e todos os anos atrai pessoas de todos os lugares. Eu considero o que está acontecendo agora com os sanfoneiros o ponto alto do Mossoró Cidade de Janeiro. Porque realmente os sanfoneiros, eles representam o povo nordestino. Principalmente da forma que eles apresentaram aí, trazendo os clássicos do imortal Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga, né, quando eles interpretaram aí Asa Branca e Aço Preto. Então só me resta parabenizar os sanfoneiros, o Mossoró Cidade de Unina, que eu repito, seus sanfoneiros, pra mim, não estava acontecendo no Mossoró Cidade de Unina. É de uma importância muito grande para a nossa cultura, a preservação da cultura. No Brasil, desde a década de 50, a sanfone é o instrumento mais importante do Nordeste. E para esses e tantos outros sanfoneiros, Luiz Gonzaga é tido como referencial. A primeira música que eu aprendi a tocar foi do Luiz Gonzaga, Asa Branca. Quando eu consegui juntar os dois lados do acordeon, que é, o acordeon tem dois instrumentos, dois, né, teclado e baixo. Pra mim foi um sonho realizado, eu chorei, de emoção, tocando Asa Branca. Pra mim foi um sonho realizado, eu chorei, de emoção, tocando Asa Branca.